A gente já sabe que a flor é um charme e valoriza onde você colocar, se ela tiver num vaso, se tiver no seu jardim, mas se tiver numa peça de roupa como essa daqui, ah, show demais! E a Ivone Lobato tá aqui com a gente pra ensinar justamente você a fazer uma peça linda como essa, minha linda! Que bom ter você aqui, e a flor é linda mesmo, a gente tá aqui de perto vendo, que show! Não é? Muito charmosa! Ah, eu acho bem legal flores, né? Porque vai, ilumina, né? Dá um look, levanta, dá um look no look! É, a pessoa chega assim lá no espelho, tá com aquela roupinha assim, botou uma flor, já se sente! Já fica toda charmosa, olha aí! Bom, e essa flor, você tá vendo aí no detalhe, ela é uma flor que tem volume, né? Tem, boleada, com a pétala boleada, que é uma técnica que a gente também desenvolveu, né? Porque a fitilés é uma máquina pra fazer fuchico, recorte aplicações, faz várias técnicas do fuchico! E a gente vendo a necessidade de ter uma boleada, né? A pétala boleada é toda, é bonita mesmo, né? Aí a gente desenvolveu esse kit aqui, tá vendo? Que tem três tamanhos de pétalas que fazem a boleada, eu vou explicar daqui a pouquinho! Deixa eu mostrar aqui, que o pessoal não conseguiu ver, olha, os três tamanhos! Isso! Vocês estão fazendo... Aí eu vou mostrar o processo, que ela tem a parte externa e interna, e passou ali na fitilés e já tá! E esse aqui pra menores, isso aqui é um acessório pra adquirir a parte, sabe? Entendi! A gente tem até o kit profissional de flores, se a pessoa comprar o kit profissional, já vai junto isso aí, né? Mas então deixa eu dar uma geral primeiro, como é que é que pode fazer com a fitilés, né? Então, fuchico. Essas são as argolinhas pra fazer fuchico, olha. E o que que eu faço? Esse aqui é o tecido cristal, tem que ser um tecido sintético. Vou fazer rapidinho aqui, só pro pessoal entender o processo. Porque o que toca aqui na fitilés, ela vai selar, vai unir e vai selar. E aí nem desfia também, porque já selou o fio, né? Não desfia, porque pode fazer os recortes, né? Aqui o alicate franzidor, que a gente chama de alicate franzidor. Passa na máquina. Aí já selou. Aí já tá o fuchiquinho pronto. Pra tirar, é só rodar. E o fuchico sai prontinho. Já sai prontinho. Se eu quisesse fazer também uma, que chama fuchico pétala, fuchico de bico, né? O pessoal chama, também eu vou dar umas preguinhas aqui, ó. Você dobrou? Dobrei, ó, uma, duas vezes. Num biquinho. Fiz um biquinho. E depois, eu dou umas preguinhas aqui, ó. Que as pessoas geralmente fazem com agulha, né? Fazem com agulha, agulhinha. Tem que recortar o círculo e fazer. Aqui não, aqui eu já vou fazer direto. Já tá pronto pra fazer meus trabalhos, ó. Olha, prontíssima. Aqui, ó, deixa eu mostrar. Isso, legal, olha aí. Ficou lindo. Aí depois, estão várias técnicas. E a gente tem um DVD que explica todas as técnicas, né? Pra você usar a fit laser, assim, usando toda a potência dela. Aproveitando, exatamente. Aí, cada vez que eu venho, eu venho trazendo um passo. Mas é um só, que é um pouquinho de coisa do universo enorme que pode fazer. Então, vamos aqui pra fazer essa flor. Eu vou fazer recorte de círculo. Pra fazer esse recorte, eu utilizei essa cartela. Que é a cartela 18, né? Vou utilizar esse círculo. Ele, tá vendo? Ele é adesivo. Mas você que vai adesivar, você recebe. Se você adquirir, você recebe em alumínio. E vai junto com a máquina cola, pra tornar os moldes adesivos. Uma vez que ele tá adesivado, é só colocar em cima do tecido. Aí, não preciso de riscar. Já vou diretamente aqui na máquina, porque ela já vai cortar e selar. O feltro mesmo é muito chatinho, né? De você ter que ficar riscando. Olha, a perfeição do círculo. A perfeição do círculo. Ele vai sair de acordo com o molde. Eu tenho molde de flores. Daqui a pouco, eu vou mostrar como que faz um corte duplo. Aqui. Isso aqui vai ser a base. Pra que eu vou usar o círculo? Porque a flor, como ela é redonda, eu vou ter que circular as pétalas nela. Então, eu vou usar a base redonda. Então, pra poder marcar também, eu marco aqui, ó. Eu dou um toquezinho aqui, em cada beiradinha, pra dividir em quatro o círculo. Porque é o quatro que vai ser a base pra eu colar minhas pétalas. Eu já vou ensinar a fazer as pétalas agora mesmo. Então, você dobrou ao meio o círculo. E assim, encostou ligeiramente no fio da fintiliza. É, você pode marcar com a caneta, né? Mas você já tá aqui, não precisa nem levantar pra buscar a canetinha. Nossa, olha que facilidade. Já joga aqui e já faz, né? Olha, então nós vamos mostrar aí pra você a imagem dos quatro pontos. É, ficou os quatro pontos. Eu cortei nesse círculo e nesse aqui, ó. Já marquei. Então, vamos mostrar ali pra ele, isso, pra que você de casa consiga visualizar aí os quatro pontos. Olha, tá vendo essa pontinha aqui? É, marca. É o que você marcou na fitilazer. Isso. Então, eu vou usar, eu vou usar esse kit aqui de bolear, tá vendo? Que eu falei que depois eu ia explicar. Ele tem a parte externa e a parte interna. A parte interna é uma mola. Agora, observa o seguinte, eu usei minhas pétalas, que foi feita com feltra e tá dando um brilho aqui, ó. Onde você arrumou esse brilho? Esse brilho foi que eu usei a organza cristal. Ah, que legal! Tá vendo aqui, ó? Você combinou as duas partes? As duas partes. Eu posso fazer isso, se for com cetim, qualquer tecido sintético estampado. Aqui, como eu vou usar o brilho pra fora, eu vou colocar aqui pra dentro do círculo. Aqui, olha. Entendi. Então, o que você quer pra fora tem que ficar pra dentro. Pra dentro, exatamente. Aí, depois que eu coloquei aqui, deixa eu passar pro lado de cá, né? Pra você ver melhor. E ponho essa argolinha dentro, olha, empurro. Como você disse, ela é uma molinha, então ela se ajusta à quantidade de tecido que você tá colocando. Aí, eu venho na fit laser e passo contornando esse molde. Olha o corte, a perfeição do corte. É, e a vantagem aqui é que ele já vai me fazer o corte duplo. Tirei. E já fica seladinho. Já tá selada aqui, ó. Pronto, olha. E a pétala já está... O feltro e a... E o organza cristal. O organza já estão unidos na mesma pétala. Se eu fosse fazer uma rosa aberta, eu usaria assim. Como eu vou... Tô fazendo assim, uma camélia fechadinha. Uhum. Não é? Então, como que eu faço? Naquele pontinho, eu vou pegar a cola quente e vou dar um pinguinho de cola quente. Num daqueles pontinhos. Num daqueles pontinhos. E ponho aqui. E ponho a pétala assim. E faço, colo de um lado, do outro, e vou fazer essa cruz assim. Tá vendo? Aqui, ó. Ok. Então, você colou uma pétala em cada um dos pontos que você marcou. Isso. Na pétala maior, que é essa daqui, eu também faço a mesma coisa. Eu tenho a parte interna, eu vou fazendo em camadas. Certo. Primeiro, eu fiz essa, que é maior. Aí, como que eu faço? Eu venho aqui... Então, eu vou pedir pra você só esperar um pouquinho. Sim. Porque a Ivone tava mostrando pra nós aqui as possibilidades de usar a Fit Laser. Isso. E de repente, você ficou curiosa, curioso, com vontade de ter aí na sua casa uma Fit Laser como a da Ivone Lovato. É muito fácil. Você pode pedir, não só a Fit Laser. É bom ter a Fit Laser, mas é melhor ainda quando você tem o kit completo. E nós temos aqui um kit profissional que vem nesta caixa organizadora. Neste kit tem 12 moldes de flores e ainda, né, todos os acessórios, todas as ferramentas pra você fazer flores, fuchicos, pra você fazer tudo aquilo que a Fit Laser oferece pra você enquanto possibilidade de uso. Fit Laser vai facilitar a vida de todos os artesãos que usam esse tipo de trabalho. Você viu que flor linda que ela fez? Faça você aí, em qualquer lugar do Brasil, a mesma flor. Então, tá aí. Você pode ligar agora pra Fit Laser e fazer o seu pedido. Ligue 0 operadora 31 32 95 16 31. Fácil de guardar, ó. Operadora 31 32 95 16 31. E você pode também acessar o site da Fit Laser, www.fitlaser.com.br Ou então, você pode enviar um e-mail pedindo informações, detalhes na fitlaser, arroba fitlaser.com.br E você pode aproveitar, você pode pedir a Fit Laser, mas você pode aproveitar o frete, né, já vai tudo junto. Vai a máquina Fit Laser com o kit profissional e você vai poder aí ampliar os seus trabalhos. Ligue agora, adquira os produtos e ainda vai ganhar um brinde. A cartela 21, a cartela 21, pra você fazer aí as peças que a cartela 21 oferece pra você, tá certo? É presente. Então, ligue Fit Laser 0 operadora 31 32 95 16 31. E todas as possibilidades de usar a Fit Laser, você aprende no DVD, você aprende com os acessórios, aprende no dia a dia. Porque começou a usar a Fit Laser, todo dia você vai ter coisa pra fazer, né, Ivone? E tem ideia, nossa, chega tanto cliente lá e me fala, nossa, eu fiz isso, fiz aquilo, coisa que eu nem tinha pensado. Porque é um instrumento, né? E é uma ferramenta de trabalho pra você fazer peças lindíssimas. Criativa, ajuda. Mas a gente vai continuar aqui o nosso artesanato junto com a Ivone, depois do intervalo a gente volta e você vai aprender os detalhes desta flor linda. Você gosta de camélias, né, flores, rosas? Dá pra fazer muita flor, né, com a Fit Laser. Hoje nós estamos fazendo a camélia. É, a camélia. Então, eu tinha falado, faz assim, uma cruz, né, na base maior. Na base maior, eu vou colocar duas pétalas boleadas entre as duas aqui, ó. Vou colar, assim. Entre as duas. Entre as duas. Sempre colocando uma em cima da outra. Aí eu vou colocar duas aqui, duas aqui, duas aqui. Como que vai ficar? Vai ficar assim. Olha. Nossa, nem parece que tinham quatro e agora... É, porque eu coloquei duas. Só pra ajudar a dividir, porque às vezes a gente vai fazendo sem... Daí fica um buraco. Pra não ficar buraco, você faz a cruz. Quer dizer, fica equilibrado. Fica equilibrado. A outra, que é da base menor, eu vou colocar só uma. Uma pétala aqui, ó. Ah, já não precisa mais de duas. Eu não preciso de duas, porque eu tô usando um círculo menor. Aí eu fico com essa flor aqui. Tá vendo? Entendi. Aí eu vou jogar uma, colocar uma, colar, né? Eu vou colar aqui. Vou dar um pinguinho de cola aqui no meio. E vou colar uma dentro da outra, ó. Aí eu já tô ficando com a... Já tá? Já tá ficando bonita. Já tá linda, sim. Né? Aí como que eu fiz o miolo? Tem um miolo. Miolo eu peguei... Também que eu vou mostrar pra vocês, que eu mostrei a... Forrado. Forrado. A pétala boleada. Agora eu vou mostrar um recorte forrado. Né? Que a Fit Laser faz o recorte. Eu mostrei o círculo. Eu coloco um alfinete aqui, junto com o feltro. Coloco o molde em cima. Sim. Né? E vem. Seguindo aqui. E agora vai acompanhando... Vai acompanhando. O corte da Fit Laser, que já vai selando os dois tecidos. E vai selar agora o organza cristal no feltro, né? Show! Vou fazer esse colo de novo. Você vai, passa e vem fazendo... Eu acho que eu tenho que correr aqui, não tem? Ah, mas o pessoal em casa vai poder fazer. É. Com tranquilidade, né, Ivone? É. Você já tem bastante habilidade. Eu quero mostrar outra técnica. Não, mas é que olha... Mas não é difícil, né? Não, não é difícil. E outra coisa é a seguinte. Aí você fala assim, ah, não. Aí vem, coloca de novo. Não sai do lugar a base. Não tem problema. Porque tem aquela aplicação de uma cola permanente que você tira e retira sem perder a cola, né? E a cola nunca vai pro tecido, olha. Ficou aqui perfeito, tá vendo? Aí é só tirar. Tirou? Tirou, tá pronta, né? E agora os dois tecidos já estão selados. Já estão selados. Quer dizer, eu não preciso de cortar um, ficar ajeitando um em cima do outro. Porque eu poderia fazer dois cortes, mas a gente tem que render tempo, né? Deixa eu tirar nessas confusãozinhas pra lá. Que são os passos a fazer, né? Aí, eu coloquei aqui o miolinho. Tá vendo? Que é tipo, com a técnica do morango. Como que eu faço um oranguinho? Eu vou pegar. Assim, tá forrado também, né? Dobrar aqui ao meio. Aí também está com os dois tecidos. Aqui também está com os dois tecidos. Eu vou tirar aqui essa parte da orelha aqui. Tá. Junto com a máquina vai a pinça. Pinça de pressão. Aqui eu estou tirando um pouco mais pra baixo, porque tinha uma orelha ali, tá feinha. A gente não quer ela no nosso trabalho. E também a gente tem aproveitamento de orelha, que eu faço miolo de flores com a orelha, sabe? Aí, depois que eu fiz isso, selou, tá vendo? Uma parte com a outra. Ah, já ficou fechadinho. Costurei. E se eu fosse fazer um moranguinho? Que é o caso ali que eu estou usando, na verdade, é um moranguinho. Vou pegar... Deixa eu segurar pra você. Um bolinho aqui de fibra. Olha, facilidade. Junto, você viu? Facilidade. Pode fazer... Você faz muitos trabalhos sem sair do lugar, né? Sem usar linha, tesoura. Vai criando e vai fazendo seus trabalhinhos. Esse aqui a gente vai usar pra miolinho da flor. Olha que show! A gente faz o fuxico, usando o mesmo alicate. Aqui. Quando a pessoa compra o kit, esse alicate já vem... Já vai junto. A pessoa pode comprar tudo separado, mas esse kit tá bem fácil, né? Já vem junto. Esse não, esse vai junto mesmo com a máquina. Ah, vai junto com a máquina. Um kit simples, ele vai junto, é. Porque ele é fundamental. Aí a gente vai colar esse moranguinho aqui, né? Como eu fiz aqui, ó. Colar no meio, né? Agora o que que eu faço? Eu vou pegar uma pétala também, colocar uma em cima da outra. E passar uma gotinha de cola quente. Essa não precisa baular. Não, porque ela é o miolinho lá dentro, né? Aqui, ó. Aí eu venho colocando uma em cima da outra. E vou colando aqui. Só pra render, a gente já tem pronta aqui, ó. Ok. Não é? O que que eu faço? Eu vou colocar... Então mostra pra ele. É, porque aí o que ele vê, a gente... Você de casa também... Eu sou assim. Ele vive puxando a minha orelha. Abre um pouquinho mais a mão. Vocês não se prepararam, não. Aí, ó. Eu vou, distrai com o meu trabalho, né? E não mostro. A hora passa que ela nem vê. Aqui, nem vê. Aí eu vou colocar, colar esse aqui no meio, no miolinho lá. Gente, a nossa camélia já tá toda charmosa. Tá pronta aqui, ó. Tá vendo? A camélia em si tá pronta. Mas como a gente gosta de sair incrementando, né? Aí o que que a gente fez? A gente juntou umas fitinhas com o cordão e colocamos aqui. Deixa eu achar. Ela já até... Tá vendo? Ela tá unidinha aqui. Eu já uni no alicate. Do mesmo jeito eu peguei o alicate. Deixa eu tirar pra não fazer muita poluição visual aqui, ó. Fiz assim, né? Uniu todas as pontinhas que você queria. Uniu todas elas e... Passou na fitilaser, já selou. Passou aqui na fitilaser. Aí você vai, coloca o broxinho. Porque aí você vai ter um broche. E já dá o acabamento nessa... Já dá o acabamento aqui, ó. Atrás, na parte... Aqui de trás, ó. As fitinhas que ela colocou, as pérolas, tudo, ela já está colocando em trás. Por quê? Que eu tô fazendo a minha ideia foi o seguinte. Ah. De colocar aqui... Aí, ó. Já ficou no ponto aqui, né? Qual que é a ideia? De fazer um colarzinho, como eu trouxe o modelo. Aí o colar também é simples. Eu usei a pétala boleada menor, que essa eu queria até mostrar rapidinho aqui. Porque eu usei esse outro kit, que é o kit de pétalas boleadas menores. Como que ele... O processo dele já é diferente. Eu também vou fazer do mesmo jeito. Pra que lado eu coloco o lado brilhante? É. Pra dentro também? Na maior, pra dentro aqui, ó. Tá. E coloca assim. Agora ele já tem a pinça diferente, tá vendo? A pinça aqui... Faz assim. Pra fazer o boleado pequeno. Que serve de miolo, de flores. Aí você vai imaginando também o que mais que você vai usar. Aqui, ó. Já tá boleadinha. Já tá boleadinha. Olha, já sai prontinha. Sai prontinha. Olha. Aí, o que que a gente fez? Nós pegamos a... Pra fazer esse boleado... Até já trouxe aqui no esqueminha. Pra fazer o brinquinho... O colar é simples assim. Peguei a... A pétala. Coloquei a pinça aqui, assim, ó. E fiz dois buraquinhos aqui, ó. Encosto aqui. Encosto aqui. Ficou um cortezinho como se fosse de um botão. De um botão. Né? Deixa eu só mostrar aqui pra eles. Olha que legal. Mostra que desse lado tá mais brilhoso. Aqui... Não, é que aqui tá... Dá pra ver. Tá melhor? Ah, deu certinho. Exato. Aqui também, no lado do... Aí, o que que eu fiz? Eu enfiei uma linha e... Ó. Uma fitinha. Uma fitinha. E a pérola, né? Fui fazendo assim. E no final... Deixa eu ver qual que é esse aqui mesmo. Bom, enquanto ela... Ela acha ali a parte... Só dá um nozinho aqui, ó. Fechou o colar. É. Ah, mas... Ficou faltando brinquinho. O brinquinho fica pra depois. Pede lá no site que eu ensino. Aí, ó. Tá vendo? Pede lá no site que a Ivone ensina você. E lá no site, você vai encontrar todos os produtos da Fit Laser. Inclusive, a máquina. Que você, de qualquer lugar do Brasil, pode começar a usar a Fit Laser. Esse que nós estamos mostrando pra você é um kit profissional. Vem com essa caixa organizadora. Vem 12 moldes de flores. Tá certo? Além de todos os acessórios também, né? É, a máquina. Vai a máquina. Além da máquina, né? Os acessórios normais vão... As 12... As 12 flores. É. A camélia tá aqui também? Tá aí. Ah, mas a camélia eu vou mostrar pra você. Se você, hoje... Ali, tá ali as argoninhas. Entrar em contato com a Fit Laser. Hoje, hein? Tem que ser... Tem que dizer assim, olha... Eu vi lá no Arte Brasil. E aí, o que você vai fazer? Você vai falar, eu quero aquele kit profissional. Eu quero... Aí, você escolhe os moldes de outros moldes que ela tem e os 12 moldes já vai nesse kit profissional. E se você ligar na Fit Laser 0 operadora 31 3295 1631, vou repetir, 0 operadora 31, que é o DDD, telefone 3295 1631, você vai dizer, olha, eu vi lá no programa Arte Brasil esse kit profissional, eu quero. Aí, você vai ganhar um presente, sabe esse molde que ela usou agora, que é o molde 21, que é da camélia? Você vai ganhar de presente! Então, ligue agora na Fit Laser, operadora 31 3295 1631, ou acesse o site fitlaser.com.br. Show, show, show! Essa flor é linda. Dá aqui esse broche. Dá aqui. Cadê? Cadê? Esse aí? Esse aí. Vamos colocar aqui pra destacar nesse verde lindo aqui do meu vestido, um verde água. E aí, a pessoa vai colocar na roupa e vai fazer muito sucesso. Olha aqui. Que lindo! Ivone Lobato, hoje aqui conosco no Arte Brasil. Um beijo e muito charme. Olha aí. Fit Laser hoje aqui mostrando essas possibilidades pra você. Um beijo grande e até o próximo programa. Música Música Legenda Adriana Zanotto